Oi pessoal, eu sou a Gia Crisa e estou aqui diretamente de Knoxville, Tennessee dos Dumpsters pra vocês. E vamos lá pra mais um desafio. Fui desafiada dessa vez pela Tamara e eu tô muito, muito animada pra gravar com ela. Um beijo pra você Tamara! E o desafio é simples, é só ver quem acha mais coisa no lixo. Às vezes tem boa sorte, às vezes tá cheio, às vezes não tem nada. Depois que vocês assistirem o vídeo da Tamara, vão lá pro meu canal ver o que eu encontrei no lixo. E me desejo boa sorte, eu espero que eu ache muita coisa e ganhe esse desafio. Nos vemos lá, tchau! Jéssica, amiga, tô achando que você vai levar a benção. Tô achando que dessa vez vai dar TNC na cabeça. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Tamara do seu canal Tamara Cultura USA, falo do sul da Flórida. Gente, hoje pra esse desafio super bacana com a Jéssica, Jéssica do TNC. Um beijo, Jéssica. Vamos ver quem vai achar o lixo mais top do top do top. Opa! Falando em top do top, Carlos! Desafio, meu filho. O negócio agora é desafio. Gente, Carlos, vamos fazer um desafio maravilhoso. Custo de vida. Que muitas pessoas me falam sobre isso, me perguntam, me seguem da Europa também. E falam, gente, onde é mais caro? Estados Unidos ou Portugal? Então, pensando nisso, nós escolhemos 10 produtos que vocês já estão comentando em nossas redes sociais. Lá no meu Instagram, arroba Tamara Cultura USA. No Instagram do Carlos, tá aqui anotadinho também. Pelo YouTube, nos últimos vídeos que ele fez, ele já falou desse desafio. Quando eu liguei pra ele. E agora, gente, quem que vai ganhar? Então, no próximo vídeo, amanhã aqui no canal, você vai saber aí onde é mais barato. 10 produtos. Estados Unidos ou Portugal? Enquanto isso, vamos ficar com o vídeo aí. Levei uma amiga minha comigo, que ela esteve ali comigo também, gravando com a Lili. Já aproveitei, gente. Saí gravando e tudo quanto é dumpster. Pensa na menina do dumpster. Gente, assista tudo, comenta, participa, deixa o seu like. No último vídeo também não conseguimos ter comentários, porque tava com coisas de bebê. E o YouTube entendeu que é coisa pra criança. Fala um oi, Joãozinho. Amanhã é pra YouTube, eu não posso. Pode falar um oizinho, só acho que pode. Oi. Esse é meu Joãozinho. Tá certo? Curta, comenta e compartilha esse vídeo. Assista até o final e comenta. Quem vai ganhar? E aí, Jéssica? Quem vai ganhar esse desafio? Flórida ou TNC? A alegria que vai ganhar, com certeza. Beijo, assiste tudo aí. Tá de comida, ó. É, que lindo. Ah, que bonitinho. Uma graça. Coloca a maquiagem, então, amor, ó. Esse aí é gigante? Olha aí. Lindo, hein? Tem que ter maquiagem pra pôr aí, tá doido. Ô, vê, segura aqui pra mim pra eu segurar esse... Não quer que não? Vou levar, hein. Então, ó. Nossa, que cheiro de comida que tá esse lixo aí. O que é isso aqui, ó? Ai, tá saindo de uma coisa? Você tava criando? Um cachinho aqui de frente. Não, não. Mas aqui tem esse cachinho. Deixa eu pôr vocês aqui que não dá, não. Pra segurar tudo do lado pra você cair. Não, não quer. Tem uma plantada? Tem nada. Você tá com seu solarzinho aí, não? Não, eu não. O que é isso aqui? Opa. Aqui, gente. Já chamam óleo. O quê? Um óleo de corpo. Bora e óleo. Olha aqui, vê uma paleta. Olha aqui, gente. Ai, vê? Não faz barulho, filha, não. Pega outro saco. Eu não vou ter que pegar, né? Ape as coisinhas, ó. Lixo, você já usado. Tá limpinho, né? Será? A gente tá caindo. Nossa, agora vai sujar tudo com o chico. Tem que juntar tudo com a lavinha de novo. Não, você tá aberto aqui, ó. Não, você tá aberto. Não quero sim. Abre também pra não tá agora. Eu já vou pegar outro. Não tem banho assim. Isso aqui é papel. Não tem banheiro, não. Não tem banheiro, não. Não tem banheiro, não. Olha uma gavetinha ali bonitinha pra gente postar. O que a gente achou? O que é isso aqui? Isso é lixo, viu? Que o da Five Below normalmente tá tudo jogado. Ai, perdi o saco aqui. Pega aí pra mim. Deixa eu só ver o que é isso. Vai que é benção. Não, é papel. Olha aqui. Vazinho, tem um negocinho ali. Ai. Olha aqui, ó. Pega esse trem bonitinho. Ai, é pesado. É pesado. Você não consegue entrar, não? Ai, eu sabia que vinha essa proposta com você. Eu sabia que vinha essa proposta com você. Olha lá. Marmarinho. Ai, eu vou entrar. Tá molhando. Ilumina lá pra mim ver onde que eu vou pôr o pé. E depois que eu sair, eu saio como? Você vai ter que subir com o corpo. Gente do céu. Será que você consegue ver? Você é magrinha, bem. E o gordinho eu não entro, não. Se eu entrar, eu nunca mais saio. Ilumina lá. Ilumina lá. Vem saber onde eu vou pôr o pé. Cuidado pra você não quebrar as coisas. Ai. Ai, meu Deus. Aqui é uma das gavetinhas. Olha aí, galera. Ai, meu Deus. Tá me olhando aqui. Tô com medo de ter um bicho. Não tem nada. Ah, tá quebrado. Já joga rapidinho. Vambora. Ligeira. Olha aí, minha caneta. O que é isso aí? Não sei. Ai, quebrado. Ai, quebrado. Ai, que lindo. Vou ver, me dá mesmo assim. Eu gostei dele. Que coisa linda. Eu vou mexer na benção. Ilumina aqui, galera. Desce a marinha roxa. Eu não tô na benção, não? Não, eu vou pegar. Não, eu quero aqui também. Ele tá bambu? Você tá caindo. Olha isso. Gente, uma faca novinha. Olha isso. Um ferro de passar. Não acredito. O negócio é amarro. Olha isso. Nós achamos a benção. Nós vamos abrir tudo pra vocês verem. Olha aqui. Olha. É um ferrador de macarrão aí, vê. Olha os negócios pretos aqui, ó. Aqui. Olha aí a ponta dele aí pra baixo. A outra. Essa. Tem até uma coisa embalada aí, vê. Não sei o que é isso. Obrigado. O que é isso? Ai, não sei o que é, mas parece que tá quebrado. Pega essa caixa aqui, Tamara. Hein? Pega essa caixa aqui. Ai, gente, tá pesada essa caixa aqui. Tá macrada. Ai, mais coisa embalada aí. O que é isso aí? Na leva também. Ai, é uma velhinha. Tem caixa, me dá caixa que eu tô precisando aqui. Ai, não sei o que é isso aí. Ai, não sei o que é isso aí. Ai, não sei o que é isso aí. Isso aí é lixo. Aí também, tem lixo. Aí tu tá rasgado, mas aí é lixo. Ai. Ai. O que é lixo? Não, uma rodinha que passou aqui. Tem uma caixa aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá vendo? Tá vendo? Dá essa caixa grande aqui, vê pra mim. Pra eu tirar daí. Deixa eu tirar isso aí aqui, meu irmão. Ó. Que bom. Deixa eu levar os trem tudo. Não tem mais nada, não. Olha isso. Vamos pôr tudo no carro pra nós ver lá em casa? Vamos pôr tudo na casa. Vamos despenteada, porque nós achamos muita coisa na bênção. Lembra? Dos racun? Tem uma quadrilha ali. Mas hoje eu tô indo com coragem. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Tudo novo. Tem coisa na caixa que eu nem sei o que é que tá lacrado. Nossa Senhora. Olha, eu tô descabelada. Jéssica do céu. Tô gostando desse trem de D'Amsterdam? Gente do céu. Pensa numa canseira. Tô descabelada, morta, minha amiga Ivelize. Nós vamos gravar durante o dia com a Lili. Agora com a Jéssica. Jéssica, um beijo. Minha amiga me ajudou muito. Magrinha, bem. Já entra no dumpster. Eu gordinho, não dá pra entrar não. Fico na luta. Mas tô conseguindo uma escadinha. Olha só o que nós achamos. Esse potinho lindo. Com a tampa. Só que olha a judiação dele. Ele está quebradinho aqui, ó. Ele está até com a etiqueta. Foi um dumpster de loja. Mas olha como ele é lindo. Olha só. O que mais aí? Vê, mostra aí o que você achou. Isso aqui é uma vela. Acho que tem que colocar uma... Ah, vai pilha aqui, ó. Ah, vai pilha. Que linda, hein? Olha. Uma velinha de pilha. Linda. Vou fingir que tem luzinha. Nossa, morre de calor. Morre de canseiro. Olha, tá até a tenha de aranha aqui. Tem um vaso, né? Um vaso. Olha que lindo esse vaso, gente. Maravilhoso. Aqui tem uma tenha de aranha. Olha isso aqui. Gente, um ferro na caixa. Nós ficamos assim, ó. Enquanto ela abre, vou mostrar pra vocês esse vaso. Olha que lindo. Esse aqui não está quebrado nem nada. Tem um buraquinho aqui. Ah, está assim. Tá? Aqui está trincadinho. Ah, aqui, ó. Está trincado. Mas nós põe desse lado, ó. A visita nem vê a benção. Olha aqui, Câmara. Gente do céu. Novinho. Olha que gracinha. Etiqueta, tudo. Manualzinho. Você está sujinho aqui. Não, não. Aqui não é limpa, na benção. Está sujinho, está vendo? Só que ele é novo. E na caixa, com manual e tudo. Olha que bonitinho. Ele é de comar. Conar. Olha ele. Uma graça de ferro. Aí, a visita de ferro. Sim, já leva na benção também. Nós vai repartir a benção. Ah, essas caixinhas roxinhas, que são três, é desse armarinho. Um organizadorzinho, né? É, um organizador com três gavetas. Mas nós chegamos para colocar todas as coisas que a gente foi achando. Porque senão, minha filha, não tinha onde pôr. Olha aqui, gente, fechado, ó. Ai, olha aqui. É coisa de cheirinho, não é? É. É um difusor. Olha que lindo, gente. Esse aqui não tem nada quebrado. Não tem nada quebrado? Não. É trem de cheiro. Aquele liquidinho que você pôr lá dentro. O líquido não vem, não. Ah, vai. Você tá cheiroso, deixa eu ver. Tá. Muito cheiroso. Olha que lindo, gente. Tá vendo? Um difusor de cheirinho. Fica saindo cheirinho na casa. Você liga na tomada. Na tomada, é. Um difusorzinho. Adorei, esse trem de cheiroso. Isso aqui que despeja o polinho aqui do lá dentro. Isso aqui. Ah, é. Isso aqui. Isso aí é top, hein? Parece ser um aspiradorzinho portátil. Alto vácuo. Ai, vá com pra carro. Olha que gracinha, gente. Ai, olha que focura. Um mini aspirador. Gente, eu tô be... Aqui, ó. Liga no negocinho do carro. Do carro, pra carro. Olha isso, gente. Novinho, ó o biquinho dele. Olha lá. Põe o biquinho pra mostrar pro povo. Que matem-se. Gente, com manual, com saquinho, tudo, ó. Eu não acredito no estranho, ó. Olha, ó. Que beijo. Eletro, assim, nunca tinha achado. Olha isso. Aí, liga. Aqui, vá. O filtrinho pra trocar. Filtrinho pra trocar e tirar. Vou lavar. Não sei. Acho que nem troca. Acho que só limpa, né? Só lavo, é. E aqui, liga, ó. Liga e desliga. Olha aqui, lindo. Liga no negocinho do cinzeiro. O cinzeiro do carro, né? Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar lá pertinho. Gente. Que novinho. Perfeito. Ó. Olha que lindo. Tô apaixonada, gente. Que gracinha. O que é isso aqui? Ah, esse aqui é um carregador. Aqueles que recolhe o fiozinho, ó. E é aquele lá que você precisava, né? Do seu celular. É. Do seu celular, do seu fone. Do fone, é. Então já leva na bênção. Olha isso. Isso aqui é um brinquedinho, ó. Um brinquedinho na embalagem. Tá um pouquinho rasgadinha. Mas olha que benção. Ah, aqui, ó. Ah, esse aqui depois que eu vi que tá quebradinho, ó. Tá, mas ninguém vê. Boa noite. Uma faca linda na embalagem, lá atrás, a embalagem preta. Um pegador de macarrão. Ah, meu pegador de macarrão, ó. Faca e o pegador. É. Tudo na bênção. Gostei desse trem. Ah, esse aqui que ela mostrou, ó. Olha aqui o cantinho, tá vendo? Tá trincado, ó. Essa caixa também. Ó, aqui por trás, ó. Ah, e essa caixa, né? Que eu mostrei pra vocês que tá fechada. Que a gente não sabe o que que é. A gente não sabe o que é. Essa é de uma caixa por R$7,99. E ela é pesadinha, né? É pesadinha, eu vou ver. Vou baixar aqui pra ver a bênção. Vou desprear, tá? Olha aí, gente. Olha que paca linda. Dourada. Olha. Não é com aquela falsa, não, do Halloween. Não. Gente, pensa na canceira que nós andamos, hein, filha. Nossa, nossa, filha. Ah, tá quebrado. Que pena. Deixa eu levantar pra mostrar. É um vaso. É um vaso, gente. Mas ele tá quebrado, ele tá rachado. Tá quebrado aqui. Mas nós usamos pra plantar alguma plantinha. Ele tá rachado inteiro, ó. Ele vai abrir. É, vai abrir. Que dó, hein. Ela vai lacradinha. Ai, tem as coisas da Uta, né? Aqui, ó. Tem mais coisas aí? Tem essas daqui. Isso aqui nós já mostramos tudo, né? Já. Muita coisa, gente. Nós achamos. Ah, essa é a maquiagem. Beauty. Jeans. Jeans. Tá como é que fala isso? No inglês é lindo. Aqui tá com esse olhinho por causa do outro produto que a gente vai mostrar. Que ele tá vazando. Mas olha essa make. Com espelho. Inova. Da Uta. Esse aqui é um plástico que tem aqui em cima. Aí, ó. Ó. Esse aqui é o quê, Tamara? Hum, buchão. Nossa, tem brilho. Olha que lindo que é esse aqui. Tem brilho. Esse é de teste. Mas esse aqui não é de teste, não. Esse aqui não tá usado. Mas tá cheio, ó. Deixa eu ver o nome pra você. Se eu deito no inglês aqui agora. Ó, tem esse lápis aqui. Tá lacradinho. Ah, iluminador. É um iluminador. Olha que lindo. E esse lápis, lápis tá bom? Não sei. Não, acho que não. Acho que não. Não, ele tá quebrado. Gente, mas essa make aqui linda desse jeito. A Uta joga fora. Olha que coisa mais linda. Tô passada. Aqui, esse óleo. Ah, e esse óleo. Na Uta também. Deixa eu ver o nome dele pra mostrar. Ele tá pingando. Ele tá escorrendo, gente. Eu não sei se a tampinha aqui não tá boa. Chama Body Oil da Neutrogema. Ó. E cheiroso, hein? Bom. Olha lá, um óleo corporal da Neutrogema. Deixa eu vergonhadora. Ai, gente. Esse aqui. Olha isso aqui de colocar maquiagem. Olha que coisa mais linda. Que a Bê vai colocar todas as coisas dela. Muito lindo. Vai dar pra colocar as coisinhas dela na bênção. Vai lá, que bonitinha. Já vai pôr as coisinhas dela na bênção. Deixa eu ver se é dela. Esse aqui não tem nada na bênção também. Ai, gente, que lindo. E aí, o que vocês acharam? O que vocês mais gostaram? Ai, amiga, obrigada por ser mais gostado. Me fizendo pra chamar. Eu adorei. Eu ponho o povo aqui tudo, gente, pra ir na bênção, procurar a bênção. Jéssica, obrigada pelo desafio. Deus abençoe a sua vida, a sua família aí também no TNC. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam e corre lá no canal dela pra ver o que ela achou também. Porque eu já tô curiosa. Tô indo lá ver agora. Fui. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.